Olá Helper, professor Denis da área, dessa vez eu trago à tona mais uma vez o assunto livros para estudar matemática básica. Em um dos meus vídeos recentes eu disse por que é difícil explicar eu indicar um livro de matemática básica. E agora eu vou explicar para você o que seria um livro ideal de matemática básica no meu mundo, no mundo do professor Denis, tá? Eu não estou dizendo que é a perfeição, eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, eu não estou dizendo que eu sou o cara que está falando que é o que é certo, pronto, acabou. Mas na minha visão, com o olhar de professor e com o olhar de aluno, de quem sofreu pra caramba, mas muito para aprender matemática, muito, 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 eu vou dizer para você o que tem que ter no livro para que ele seja um livro perfeito. Bom, para mim, um livro de matemática bom, bacana, ele tem que ter a seguinte coisa. Primeiro, uma teoria explicando aquele assunto, uma teoria leve, com palavras que as pessoas consigam entender com facilidade, sem muita, vamos dizer assim, palavra técnica, né, no ambiente matemático. É lógico, conforme você vai evoluindo, você vai adquirindo aquele vocabulário matemático, né, conforme você vai evoluindo. Mas para quem está começando, é bem complicado, por isso, às vezes você pega um livro, você lê um texto e fala, meu, você lê dez vezes para você conseguir entender o que o cara é dizendo, que é uma coisinha boba, boba. Então, o vocabulário também faz diferença. Se tiver algum, for possível um exemplo visual, né, ele poder desenhar. Às vezes você consegue provar aquilo por geometria, fica, o cara, poxa, nossa, não consegui enxergar desse jeito. Olha, isso aqui é o famoso triângulo retângulo, um tal de Pitágoras, que este lado ao quadrado, mas este lado ao quadrado dá justamente o outro lado ao quadrado. Olha, bacana. Então, eu provo aquilo visualmente. Mostro para você com números. Olha, se eu fizer isso e isso com esse número, acontece isso. Se eu fizer isso e isso com esse número, acontece isso. Se eu fizer isso e isso com esse número, acontece isso. Então, vamos concluir que se eu fizer isso e isso com qualquer número, vai cagar nisso. Primeiro, mostrar com números e você cria a fórmula. Não fazer o cara engolir um monte de fórmula. Aquela coisa assim, essas são as propriedades de tal coisa. Aí o cara tem que engolir aquelas propriedades. Ele é indigesto, a pessoa não consegue entender. Mas por que isso é assim? Mas por que essa propriedade de log? De onde tiraram isso? Faz com os números primeiro. Faz com os números. Olha, fiz isso aqui, aconteceu isso. Vamos repetir com outro número? Aconteceu aquilo. Olha, aconteceu a mesma coisa. Então, vamos, agora pode ser qualquer número. A gente cria a fórmula, certo? Uma introdução, algum exemplo visual, se for possível. Você prova com os números. Depois, faz a pessoa concluir as fórmulas. Fazer a pessoa concluir as fórmulas. Exemplos resolvidos. Situações, poder provar para a pessoa onde ela pode utilizar aquilo. Olha, você pode utilizar isso para fazer tal coisa. Olha, você vai usar isso para resolver tal coisa. Olha, lá na frente existe um assunto assim, assim, você pode usar para isso. Olha, esse exemplo aqui, a gente vai utilizar isso para resolver tal coisa. Isso anima a pessoa na hora de estudar. Ela fala, nossa, isso aqui serve para alguma coisa. Isso aqui me parece útil. Por último, exercícios resolvidos. Passo a passo. Clicando linha a linha. Passo a passo para a pessoa entender. No final, uma lista, as listas de exercícios organizadas por grau crescente de dificuldade. Professor, o que você está falando? Eu estou dizendo o seguinte. O cara começa a aprender um assunto. Aí, por exemplo, vamos supor, logaritmo. Logaritmo tem lá suas propriedades. Cara, você acha que eu vou começar o meu primeiro exercício vai ser um exercício com a propriedade de mudança de base? Não. Não pode começar por um tipo mais complicado. Você começa por um exercício bobinho. Outro bobinho. Outro um pouquinho melhor, mais difícil. O outro que junta um pouco desse com um pouco desse. E assim você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. E lá na frente você coloca tudo junto e misturado. Agora, existem livros que ele pega. Um exercício difícil. Um exercício simples. Um exercício difícil. Um exercício médio. Um exercício fácil. Um exercício difícil. Outro difícil. Outro fácil. O cara começa a fazer. Ele fala, nossa, aprendi. Não, achava que eu sabia, mas não sei não. Esse aqui eu já não consigo. Aí faz o outro, também tá difícil. Aí o outro, ô, consegui. Legal. Aí o outro, não. Não consigo. E aí ele não sabe se ele aprendeu, se ele não aprendeu. Agora, se tá organizado num grau crescente de dificuldade, o cara começa. Tá simples. Ô, já que esse aqui começou a ficar mais difícil, hein. Aí eu tento agora, tento. Opa, consegui. Passa pro outro. Ah, é parecido com aquele lá. Esse aqui, isso aqui é muito parecido com o anterior. Aí você faz, faz, faz. O outro é parecido com o outro. Agora, opa, juntou um pedacinho desse com um pedacinho desse. Ele olha, nossa, mas isso aqui parece com um pedacinho daquele primeiro e um pedacinho desse outro. Dá pra me juntar essa informação. E assim vai. O cara vai evoluindo sem perceber, entendeu? Essa é a frase. Evoluir sem perceber. Sem ser cansativo. Sem ser massacrante. Essa é a minha visão do livro ideal de matemática básica, que eu não encontrei ainda. E eu também não tenho o meu livro. Eu ainda não fiz o livro. Mas se eu tiver oportunidade, se eu tiver o tempo de criar o livro, eu vou criar um livro pensando dessa forma. Fazendo dessa forma pra que fique mais fácil pra pessoa entender. Porque eu sei o quanto que eu sofri pra entender matemática. Eu sei o quanto. E eu entendo completamente você que tá do outro lado, porque eu já passei por tudo que você tá passando. Ok? Então, se você não conhece os meus cursos gratuitos, é só você entrar lá em helpengenharia.com, vai ter cursos gratuitos pra você poder aprender matemática básica, poder aprender cálculo. Se você ainda não faz parte do meu grupo no Telegram, entra no helpengenharia.com barra Telegram. E se você ainda não tá inscrito nesse canal, você não sabe o que você está perdendo. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário que eu respondo no Ask Help pra você. E te encontro no próximo vídeo. Fui!